Eita, nossa, toma, você é doido, você é linda, ó, chama, tá tendo dos dois lados, porque a galera não tá se importando, acho que a galera tá indo pra lá, que eu não vou... É macho, ó, eita, eita, tchau, áudio engasgou, O upzinho engoliu, pi, áudio vacilou, o upzinho engoliu, você é doido.